Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E também desejo que nossa aula sobre interpretação de poema seja muito ótima e que funcione super bem. Olha só, a gente tem uma aulinha aqui em que a gente falou sobre o que era um poema. E agora eu quero dar dicas de como interpretar um poema. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês agora é a seguinte, não existe uma regra. A verdade é que eu não tenho como determinar como cada pessoa vai ter mais facilidade para entender melhor um poema ou outro. Eu posso trazer para vocês ideias, maneiras que talvez sejam mais fáceis para a gente poder lá chegar na prova, olhar um poema e interpretar. Outra coisa bastante relevante é que tem temáticas de poemas que às vezes são muito mais fáceis difíceis para uma pessoa e às vezes são muito mais difíceis para outras. Às vezes é muito mais fácil para uma pessoa entender um poema lá no século 19 do que entender um poema do século 21. Existe muita diferença na maneira como cada um dos poetas em séculos distintos se propuseram a escrever. Então, não é uma regra, não é um molde correto. Então, a gente precisa ter ciente disso. Temáticas mais fáceis, às vezes mais difíceis, estruturas mais fáceis ou mais difíceis. Bora lá. Primeira coisa, leia com atenção. Pegou o poema e pensou, ah meu Deus, não entendi nada. No primeiro verso, pode prejudicar a leitura. Olha todo o texto uma vez. Ah, não entendi direito. Olha o mesmo texto pela segunda vez. E aí, levanta hipóteses, tipo, ah, esse poema parece estar falando disso. Esse poema, olha, essa aqui parece as palavras mais importantes desse poema. Busquem se relacionar com aquele poema, buscando interpretá-lo a partir de palavras-chave, a partir de frases que ficaram mais fáceis de entender. Certo? Depois, isso aqui. Não se apegue ao vocabulário. Tá, mas Camila, se eu não entender nada, eu estou cito no poema. Às vezes, a gente pega um verso em que a gente não entendeu duas palavras, só que as outras quatro fazem parte do nosso vocabulário. Amor, não, está. Aí, de repente, do nada parece interruptível, inelegível. Então, pode ser que comece a piorar o vocabulário, mas naquela frase, a gente já tem palavras que vocês vão entender, que todo mundo consegue entender mais ou menos quando está fazendo a leitura, né? Então, não fica ali preso. Você, meu Deus, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Lê tentando deixar de lado toda aquela palavreada difícil, tá? Vamos tentar entender o contexto, e não palavras específicas. Aqui, exercite. Ainda dá tempo de pegar uns poemas em casa, se der acesso à internet, vai lá, bota-se, ó, poemas de Vinícius de Moraes, poemas de Flor Bela Espanca, poemas de Paulo Leninsky, poemas de Alice Ruiz. Coloca nome de poetas e dá uma lidinha. Não seja, já caíram poemas do século XIX, do início do século XX e agora da nossa contemporaneidade. Então, vale a pena procurar vários autores diferentes, esses que eu citei, são de momentos diferentes na nossa história e ajuda a gente a entender melhor poemas, porque a prática sempre ajuda muito na hora de interpretar. Agora, observe o nome do autor. Por que eu digo isso? Vocês vão ver lá nomes como José de Alencar, Álvaro de Azevedo, ou então Gregório de Matos Guerra. Esses que eu falei agora são poetas que vão do século XVI ao século XIX. Então, é legal porque aí a gente já sabe alguns nomes e sabe que se aparecer vão ser coisas mais antigas, temáticas sobre aquela época histórica. Agora, por outro lado, a gente pode acabar encontrando poemas de poetas como o Rio da Riste, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade. E aí, esses já são muito mais contemporâneos da gente. Então, é legal fazer essa divisão, porque olhando esses nomes, eu já sei que as temáticas são ou mais perto da nossa realidade ou muito mais longe da nossa realidade. Porque tem poemas que vão abordar a realidade da Bahia do século XVI. Tem outros poemas que vão abordar a realidade da corte carioca do século XIX. Vai ter outros poemas que vão abordar a realidade de Minas Gerais do século XVIII, lá na época da Inconfidência Mineira. Agora, vai ter poemas que vão falar sobre racismo, poemas que vão falar sobre a condição da mulher, poemas que vão falar sobre a fome no Brasil, por exemplo. Então, é legal a gente entender que os autores definem também muito o tempo junto com a temática. Agora, eu vou mostrar para vocês um poema de um poeta chamado Vinícius de Moraes, e que é um sonetinho. Vamos ver. Soneto do amor como um rio. Este infinito amor de um ano faz, que é maior do que o tempo e do que tudo. Este amor é real e que, contudo, eu já não cria que existisse mais. Este amor que surgiu insuspeitado e que, dentro do drama, fez-se em paz. Este amor que é o túmulo onde jaz meu corpo para sempre sepultado. Este amor meu é como um rio. Um rio noturno, interminável e tardio a deslizar macio pelo ermo. E que, em seu curso sideral, me leva, iluminado de paixão na treva, para o espaço sem fim de um mar sem termo. Gente, este aqui é um soneto. Observe aqui como ele é feito. Ele tem quatro estrofes. As duas primeiras estrofes têm quatro versos e as duas últimas têm três versos. Depois, a gente começa a ver que existem aqui rimas. Faz com mais, tudo com contudo, respeitado e sepultado, paz com jaz, rio com tardio, leva com treva e ermo com termo. Então, aqui, ele é um poema bastante bem rimado. E aí, ele fala um pouco sobre um amor que se separou e que segue existindo dentro dele. A gente pode ver isso com coisas como Este amor que é real e que, contudo, eu já não cria que existisse mais. Então, quer dizer, está mostrando que essa pessoa achava que nem existia mais aquele amor. Depois, fala assim, este amor que é o túmulo onde jaz meu corpo para sempre sepultado. Quer dizer, aqui é o corpo do eu lírico, continua junto com o seu amor, né? Então, percebam que existe aqui uma certa saudade, um afeto e uma promessa de amor para sempre. E agora, eu vou fazer uma questãozinha com vocês sobre interpretação de poemas. Nós vamos fazer agora a questão 15 do Enseja de 2017. E é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Ele é um autor que escreveu aí entre os anos 30, mais ou menos, anos 70. Então, fala da realidade que é um pouco mais próxima da maioria de nós. Vamos ler o poema, então. Aqui a gente tem o poema que tem uma estrofe, só tem um parágrafo. E 12 versos, que são os números de linhas do poema. E ele é um poema que faz uma ironia em relação à Copa. A ideia de que, olha, a Copa a gente perdeu. Mas, quem sabe, a gente une toda essa força aí para mudar o que de fato é preciso. Olha só esses trechos do poema. Ali diz assim, Quer dizer, não inflou, né? Não deu tantos pontos, mas a inflação continua, perdura. Tá? Outra. Então, tá vendo que ele tá colocando a questão de uma crítica social brincando com a Copa do Mundo. Então, isso é irônico. Isso tem uma metáfora irônica. Vamos ver aqui a pergunta. O poema tematiza um acontecimento esportivo de grande repercussão nacional e se relaciona com seu momento histórico na medida em que o eu lírico... E aí, assim, o eu lírico... Lembrem que o eu lírico é aquele que tá narrando o poema. Ele tá pegando a grande Copa falando do seu momento histórico. O seu momento histórico é qual? Aqui, nesse momento, a gente tá falando da década de 50. E ele tá fazendo essa crítica social. Vamos ver a resposta certa. A resposta correta aqui é D, em que ele diz assim... Mostra uma visão crítica sobre o país. Por que que não é A? Consola o povo brasileiro. Não tá consolando nada, né? Ele tá dizendo, vamos lá, gente. Vamos fazer acontecer. Por que que não é A? Revela um espírito esportivo. Gente, não se tá falando de ganhar ou perder e ter que ter espírito esportivo para lidar com isso. Ele tá usando o poema dele pra falar sobre problemas sociais. Vamos próximo. Por que que não é A? Exalta os afliccionados pelo futebol. Gente, não, né? A gente nem tem como fazer esse tipo de afirmação. Porque não aparece nada sobre as pessoas que amam futebol. Certo? Fiquem bem. Bons estudos. E até mais. Fui. 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 Fui.